E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zyndrivs e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Detonado de Zelda Oracle of Seasons. Se você clicou nesse vídeo, pessoal, significa que você escolheu Dimitri, o Dondogo, como seu colega para a gente continuar a nossa jornada aqui, beleza? Ou se você clicou aqui para o Mr. Zyndrivs, não esqueça de deixar um like, pessoal, isso ajuda bastante a divulgação desse vídeo e do canal, beleza? Bom, para a gente conseguir o Dimitri, pessoal, vamos precisar, primeiramente, colocar o inverno aqui, né? Para a gente sair dessa parte e a gente vai precisar voltar lá para a Subrosia, pessoal. Se vocês não lembram, a Subrosia é aquele outro mundo lá, né? O portal mais próximo é esse daqui. Vocês lembram o que a gente fez para a gente conseguir o Boomerang, pessoal? A gente precisou fazer o quê? Dançar, não precisamos? Para conseguir o item para chamar o Dimitri, a gente precisa dançar, pessoal. Essa dança é difícil. Vamos ver se a gente consegue. Precisa de instruções? Não. Vamos lá. Tum, tum, plam. Tum, tum, tum. Tum, plam, plam. Tum, plam, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Beleza, fiz muito bem. Melhor dançarina de hoje. Seu prêmio é... 50 pedaços de minério. O complicado é isso, pessoal. Você tem que ficar rejogando e rejogando até conseguir a flautinha. Eu vou jogar aqui de novo. Se eu não conseguir, eu vou cortar o vídeo até a hora que eu conseguir, beleza? Vamos lá. Tum, 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 tum. Ah tgi. Tum, tum. Tum, tum. Tum. Tchau, tchau. Ah, isso. Flauta estranha. De fato, parece rara. Finalmente. Vocês têm que vencer quatro vezes ele, pessoal. Quatro ou cinco. Daí vocês conseguem essa flauta estranha. Agora que a gente consegue a flauta estranha, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vamos voltar lá para o mundo normal. E vamos direto lá para o pântano redondo. Pé, esse coraçãozinho aqui, né? Não custa nada. Vamos ver esse aqui para baixo. Olha aqui esse ilicioso. Vamos vir aqui para cá. Embora a gente esteja pegando o Dmitri, né? O Dondogo. A gente ainda tem que salvar e ajudar o Rick nessa parte do jogo aqui. E o Rick, ele está lá no pântano. Então, vamos ter que subir aqui para cima, naquela parte onde o link foi encontrado aqui embaixo, né? Vamos tirar essa pedrinha. Vamos tirar essa pedrinha. E como no meu caso não é importante o Rick, então já vou lá pegar o item dele, que é o filho da mãe. Que é as luvas dele, que está com esse cara aqui, o Blind. E aí, meu filho, beleza? Ele fala que ele é o campeão. E a gente tem que gastar 10 Rupees com ele. Nosso objetivo é tirar ele do Rupee, beleza? Quer dizer, tirar ele do ringue, né? Não do Rupee. Estou falando errado. Para a gente lutar com ele, botão A e botão B. Sem parar, sem dó. Cai fora. Eu que saí do ringue? Ah, que idiota. É a pressa. De novo. Cara, eu fiquei, eu acho que uns 10, 15 minutos jogando aquele jogo maldito lá. Eu sou filha da mãe, o negócio está ferrado. Beleza, tiramos ele fora do ringue. E nós conseguimos a luva do Rick. Agora que a gente tem a luva do Rick, pessoal, vamos voltar. Melhor, voltar não, né? Que a gente nem chegou a ver ele. Mas vamos falar com o Rick. Deixa eu só pegar esse negócio aqui, ó. Porque eu não sei. A gente vai precisar. Não vai precisar, não. Mas vamos vir para cá, pessoal. Vamos vir para cá. Vamos. O bicho está daqui. Vamos. Entregar as luvas para o Rick, que está aqui em cima. E aí, Rick, beleza? Eu sou o Rick. O pão redondo é o meu quintal. Se você quer ir para o sul, eu posso te ajudar. Mas não faço nada sem as minhas luvas. Um tal de Blaine não as levou. Essas luvas são as minhas? Você trouxe de volta? Obrigado. Em troca, vou levá-lo ao pão redondo. Subo a minha bolsa. Aperte o botão A para socar. Ou soltar um furacão, se você segurar o botão, né? E ele pula pequenos buracos. Beleza. Se for direto no buraco, eu vou pulá-lo. O buraco é fácil para mim. Faz o teste. Olha lá, ele pula. Está vendo? Beleza. Mas ele não vai pular dois buracos, pessoal. Então, fique esperto. Fique esperto. Matar essa turma toda aí. Será que... E vamos pular aqui para cima. Esse penhasco eu posso pular. Basta ir em direção a ele. Vamos lá. Opa. Conseguimos. O pão redondo é logo ali. Estou indo para casa. Lá você pode me achar, né? Até mais. Tchau, tchau. Beleza. Agora, pessoal. Continuando aqui essa parte aqui, ó. Conseguimos aqui sementes... Pegasus, né? Que aumentam a nossa velocidade. Vamos vir para cá, ó. Onde nós vamos... Nessa casinha aqui. Puxar esse botão aqui, ó. A gente pega a chave das comportas. Beleza. Aquela fechadura que a gente viu aqui no nosso canto esquerdo aqui, né? E agora vamos ter que passar essa parte. Só que esse lugar aqui, pessoal, a gente tem que usar as sementes de Pegasus. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos usar ela, apertar o botão e correr, ó. Beleza? Beleza. Vamos pegar aqui e empurrar essas coisas aqui, ó. E tirar. O bom dessas sementes é que você pode ficar correndo rápido, né? Olha lá, ó. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Gameplay fica mais rápido. Olha que beleza aí, ó. Opa. Pega aí, meu filho. Joga fora. E vamos lá. Vamos rapidinho. Já perdi muito tempo com aquele minigame, cara. Tô estressado, estressado. Opa, cai fora, meu filho. Olha as comportas aqui, ó. Beleza. Com portas abertas. Agora, a gente pula aqui embaixo e desce aqui pra baixo, ó. Ô, silencioso, sai fora. E sim, você vem aqui pro lado e descer aqui. Ah, achei algo estranho. Se o pegarmos e vendermos, vamos ficar ricos. O grande Moblin ficará feliz. Ah, seu filho da mãe. Você quer vender o meu amiguinho? Ô, filho da mãe. O meu futuro amiguinho. O grande Moblin vai ficar feliz. E aí, meu filho? Nós vamos vender e ficar ricos. Soltá-lo? Então devemos receber 50 rupis. Nunca. Ah, então você vai se arrepender, garoto. Tá bom, então. Vamos ter que comprar por 50 rupis, né? Fazer o quê? Você é esperto, mas 50 rupis é pouco. Deixe-me ter mais 30. Tá bom. Garoto esperto. Obrigado. Estamos ricos. Hehe, encantador. E fugiram. Fazer o quê, né? E aí, meu filho? Beleza? Ô, caramba. Não quero usar esse negócio. Cansado já. Quero conversar com ele. Você me salvou. Eu sou o Dimitri. E você é... Link? Que nome estranho. Mas a partir de hoje, Link... Você, meu amigo. Se tocar essa flauta estranha, vou tentar achá-lo. A flauta estranha é a flauta do Dimitri. Toque é para chamar Dimitri quando quiser. Suba das minhas costas. Eu mastigo se apertar o botão A. E nado como um peixe até as cachoeiras. Também pode me carregar com o bracelete da força. Beleza, olha lá. Você entra na água, ele anda mais rápido, né? E se você apertar o botão dele comer, ele come as coisas. Tá vendo? Qualquer coisa. Qualquer inimigo. Esse daqui, ele não come não, né? Não, esse daqui, ele não come não. Tá vendo, pessoal? Uma coisa legal desse jogo é que conforme o personagem que você escolhe, você consegue acesso a outros lugares, entendeu? Que você não vai ter com outros bichinhos. Porque o mapa é todo redesenhado dependendo do personagem que você escolhe, entendeu? Bom. Nosso objetivo aqui, ó. É esse lugarzinho aqui, ó. Só vou mostrar pra vocês e terminar o vídeo. Vamos lá. Aqui não dá pra gente ir. Com o bracelete da força, pode me carregar e me arremessar. Quer tentar? Olha lá, você pega o bracelete, ó. E joga ele. Beleza? E por último, vamos testar a musiquinha dele? Vamos ver. É, simplinha, né? Vai morrendo aqui, velho. Não, vou morrer. Ó, os bichos, cara. Os bichos me cercaram. Deixa eu ver se consigo um coraçãozinho aqui, ó. Ai, ai, ai. Qual é que eu morri? Ei, meu filho, beleza? Morri. Vamos continuar, momento que eu vou voltar. Ah, voltei lá atrás? É isso daí, pessoal. Não tem mais o que mostrar. Só queria mostrar como fazia pra pegar ele, beleza? Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês gostem dos meus próximos vídeos. E espero que vocês fiquem bem. Falou-se, ae.